Os trabalhadores e diretores da FUNFARM e do Hospital de Base estão realizando uma campanha solidária que vai distribuir diariamente 500 marmitas de sopa a instituições de caridade da cidade. Muito boa essa iniciativa. Hoje foi o primeiro dia dessa ação. A ação começou nesta sexta-feira com a entrega de 500 marmitas de sopa para o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. A iniciativa partiu de colaboradores do Hospital de Base de Rio Preto para ajudar famílias carentes neste momento de pandemia. Foi uma iniciativa dos nossos colaboradores que começaram a ver que a maioria dos pacientes que estavam vindo aqui tem famílias que perderam o emprego nessa pandemia. Então, às vezes, a refeição aqui do hospital era a única do dia que eles tinham. Então, eles tiveram a iniciativa, os diretores todos gostaram dessa forma de poder ajudar, de poder levar um pouco de alimento para essas pessoas que estão tão precisando nesse momento. A preparação dos 200 litros de sopa será diária e feita na cozinha do hospital, respeitando todas as normas sanitárias. A partir da semana que vem, as entidades beneficiadas buscarão a sopa diretamente na Fufarm e irão distribuir para as famílias carentes. Um alimento que chegue em boa hora para quem não tem o que comer e para as instituições que vivem de doações. A importância é enorme porque tem se avolumado as nossas portas, o número de famílias que passam por necessidade e contam com o nosso parco esforço. Cerca de 200 famílias atendidas pelo centro terão agora um dia a mais na semana para receberem comida, que com certeza vai ajudar e muito nesse período crítico. A importância tem levar uma comidinha dessa para casa? Muito, né? Muito, muito. Muito bom também, né, a comida. Está difícil que eu pague aluguel, né? Recebo só um salário. Sobra quase nada para comprar comida. Ainda tem que comprar remédio? Comidinha quente mata a fome da gente, aquece o coração, bela iniciativa, tá bom?